E olha, equipes do Corpo de Bombeiros de Rio Preto tiveram trabalho para controlar o incêndio ontem à tarde, as margens da BR-153 entre Rio Preto e Badiba City. Eu tenho algumas imagens para mostrar para quem está em casa. Olha só o fogaréu, gente. A área que estava bastante seca ficou completamente destruída em questão de minutos. O que aconteceu? Estava ventando na hora, então isso acabou ajudando que o incêndio se alastrasse. As labaredas alcançaram, inclusive, esses postes de iluminação que nós estamos vendo. Ou seja, a rede elétrica que passa ali as margens da rodovia também foi atingida. A polícia deve investigar as causas do incêndio. E com mais este incêndio, a umidade relativa do ar bateu ontem em Rio Preto o menor índice do mês, chegando a 12%. Olha, terrível. Essa umidade é considerada estado de alerta.